Oi, aqui é Camus Bruce e nós vamos jogar Mind, A Path To Thalamus, Mente, o caminho do Thalamus, algo parecido assim, não sei. Eu comecei e vou ter que regravar, mas vai ser a primeira vez que eu vou ver, vamos lá. Capítulo 1, prólogo. Aia Fornells, Manyorca, Espanha, Ilhas Majorca, Manyorca, sei lá. Quantas vezes que eu vou ter que matar ela? Nossa, já estou controlando. Sofia! Caramba, não é de novo. Sofia! Suede, não vá fora! Ela tinha que ter trazido ela aqui? Sofia, onde você está? Vá fora para mim, por favor! Sofia! Sofia! Coisa! Vai, vai, vai. Coisa! Caramba! Não vá fora para mim! Oh! A casa está... Morri! Subiu, a casa está voando no céu, né? Lógico. Não tem sentido o cara ficar vivo depois dessa. Tem que estar girando no céu com a casa e cair das alturas e ser esmagado e morto. Só pode estar morto. Está morto, né? Morreu. Cadê? Oh! Oh! Saiu no controle! Pensei que estava no vídeo. Estava esperando o vídeo. Uh! O que é isso aqui? Uh! Uh! Não dá pra ver o que é isso aqui. Ali. Nossa! Quantas vezes eu vou ter que matar ela? Eu me perguntava essa pergunta mil vezes. Foi a única coisa que eu consegui pensar quando eu acabo naquele hospital. Aquela cama de hospital. Nossa! Que viagem! Que viagem esse jogo! Oh! 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 O que é isso aqui? Oh! Oh! Vou voltar! Oh! Revolta mesmo! Eu culpava meu pai e eu fiz a mesma coisa com a minha filha. Sofia. Desculpe, Sofia. E eu vejo que as coisas nunca mudam. Cínicos. O que fazem agora? Não. O que que muda? O que que muda? Dizem que as coisas nunca mudam. Ou será que elas mudam? Não sei. Dizem que as coisas nunca mudam. Nossa senhora! Ah! Deu a volta e passou por cima. Que tensão o jogo! Que barulho fez? Que viagem! Uma escada! Ah! 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 Está mandando eu escolher? Está mandando eu escolher mesmo? Não sei! Não sei o que eu faço! Não sei o que eu faço! Nossa! Não sei o que eu faço! Ah! Ah! Não me deu escolha! Eu pensei que... Não me deu escolha! É aqui mesmo! Oh! Peraí! Peraí! Deixa eu ver! Ah! Furacão! A folhinha! Está lá no fundo! Olha! Rapaz! É um caçador de furacões! Olha lá o cálculo! Ele ali fotografando com a filhinha! Opa! Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Tá torto aqui! Aqui! Ah! É a altura dos meninos do Nick! A altura dele ali! E a altura da Sofia! E não! 81! 82! Ela estava crescendo! O cara ficou um monstro! O cara ficou um monstro! Opa! Opa! Cadê? Esse aqui é do Nick e da Sofia! Não é isso? É! Tô aqui indo! Como assim meu filho? Ó! 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 Ficou... Ó! 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 Que viagem! Que viagem! Hã? Nossa! Ficou apertado! De novo! Ó! Ficou larguinho! Nossa, que viagem. Nossa, abriu. Que pi ração. Que pi ração. As cadeiras, barulho. As cadeiras estão coladas na parede. Que pi ração. No teto ali, né? Cadeira no teto. Ah, para. Não tinha esse túnel aqui não, hein? Para. Que viagem. Está lá as cadeiras ainda, né? Que viagem de jogo. Que loucura. Está tudo escuro. Tudo escuro. Cadê, cadê, cadê? Nossa, que viagem de jogo. É muito viajado. Eu vou parar aqui e a gente volta num próximo episódio. Quando eu já tiver visto como ficou essa loucura. Opa. Ah, posso pegar. Parece neurônio, né? Deserto. Então tá. Fica assim. E a gente se vê no próximo episódio. De Mind. Path to Thalamus. Falou, galera. Até mais. Bye bye. See you later. E tchau.